Renato Augusto foi a diferença, ninguém tem dúvida disso, mas eu acho que então é um dia de falar de Wanderlei Luxemburgo como Wanderlei Luxemburgo, porque ele foi parte decisiva da mudança do primeiro para o segundo tempo. Primeiro ele teve a coragem de jogar com o volante e não com três zagueiros. A gente ontem falou muito dos três zagueiros, até no fim de papo eu falei, tem a hipótese dele não jogar assim, mas eu estava cogitando sempre três zagueiros. Para ter um terceiro, um volante a mais, ele botou o Maicon, que fez um partidaço e montou o losango de meio campo com Fausto Vera, Juan Oliveira, Maicon e Renato Augusto. E o que acontecia com São Paulo? São Paulo puxa o Michel Araújo aqui, o Luciano vem marcado pelo Vera, o Elton Rato sai da direita para dentro, o Rafinha vem como terceiro zagueiro na saída e vem jogar cinco contra cinco aqui em cima e na medida em que o São Paulo puxava os meias para dentro, sobrava sempre espaço atrás do Vera ou na frente do Vera e na frente dos zagueiros. O que é que fez o Wanderlei? O Wanderlei puxou o Roger Guedes para trás, abriu o Adson do lado direito e fez uma linha de quarto que congestionou um pouco mais o Luciano nos dois volantes, puxou o Adson do lado de cá, mas principalmente o Adson começou a explorar esse espaço aqui. O que era que o Wanderlei queria desde o princípio, né? Porque o Caio Paulista joga como ponta e à medida que o Caio Paulista sobe, o Adson vem, mas ele tem o retorno. Então, a jogada do primeiro gol nasce com o Adson no setor do Caio Paulista e com o time postado, aí já o São Paulo postado, a bola do Murilo para o Renato vem no setor do Caio Paulista. Então, o Wanderlei explorou muito o lado de cá, porque o Caio Paulista é quase um ponto esquerdo do São Paulo e funcionou. O resto é Renato Augusto. O Renato Augusto é a cara, é o dono do jogo, mas o Wanderlei foi bem ontem. O Wanderlei não é o protagonista, mas ele foi importante. O Caio, que é um jogador que apoia demais, está vendo uma enorme boa fase no São Paulo no lance do segundo gol, tenta cortar e a bola passa por cima dele.